Algumas pessoas nem acreditaram, mas aqui ó, o Plantão Brasil chegou a 1 bilhão e 32 milhões de visualizações de vídeo. Isso aqui ó, a maior época foi durante a eleição de 2022 pra ver como o YouTube é importante na luta política, viu? Por isso que eu vou dar o curso aí pra ensinar os plantonistas a usarem essa plataforma aqui. Falar agora sobre o pessoal que tá usando todas as plataformas possíveis pra tentar disseminar fake news, convocar até o Malafaia. O Malafaia tá aí no YouTube, o canal do Malafaia tem mais inscritos que o Plantão Brasil, mas ele não consegue nem 10% da audiência. Espero que o Malafaia não faça o meu curso, viu? O Malafaia resolveu aí partir pro ataque contra o Lula e contra o Paulo Pimenta. O Gabinete do Ódio deu ordens aí e quando a ordem sai do Gabinete do Ódio a gente vê que começam os ataques coordenados e a ordem é pra atacar de todas as maneiras o Paulo Pimenta. Desde que ele foi escolhido pelo Lula como aí o responsável pela reconstrução do Rio Grande do Sul, passou a ser atacado com fake news. O Malafaia surtou com a escolha dele, disseminou também fake news contra ele, passaram a colocar vídeos editados contra ele. Um parlamentar bolsonarista pegou um vídeo de quando o Felipe Neto conseguiu dinheiro pra fazer uma doação de purificadores de água. Chegou o purificador, o Paulo Pimenta bebe a água do purificador. Eles editaram o vídeo pra parecer que ele não queria beber a água, pra insinuar que ele tava dando água contaminada pras pessoas e que aquela ação lá do governo com o Felipe Neto era fake. Eles passaram a editar um vídeo do Paulo Pimenta em que ele fala com prefeitos do Rio Grande do Sul e aí ele fala, ó, a gente tem que fazer alguma ação, mas eu ainda não sei qual. Ele pergunta pros prefeitos, quem tá lá na linha de frente também, né, cada um em sua cidade, qual ação o governo federal deveria priorizar antes das outras. E aí, pelo fato dele perguntar, porque ele fala, ó, vocês sabem melhor, eu não tô sabendo igual vocês, os bolsonaristas quiserem dizer, olha, o Paulo Pimenta não sabe nada, olha, o Lula envia um cara aí que não sabe nada da tragédia, tá perdido. Chegou ao nível do Eduardo Bolsonaro postar foto do Paulo Pimenta jantando, pra dizer, olha, ele comendo ainda uma churrascaria enquanto as pessoas morrem. Eduardo Bolsonaro que chegou três semanas depois, enquanto as pessoas estavam morrendo, a única coisa que o Eduardo Bolsonaro fez foi pedir pra que não tivesse mais fiscalização na estrada, pra ver se consigam passar drogas, que é o que a Polícia Rodoviária Federal pegou, 51 quilos de cocaína passando aí junto com doações. Eduardo Bolsonaro, a única coisa que ele ajudou no começo aí da tragédia, que era o momento mais necessário, foi pedindo pra não ter fiscalização nenhuma, ajuda, ficou lá nos Estados Unidos em um hotel cinco estrelas, viajou de primeira, não primeira classe, ele viajou de premium plus, quer dizer, na primeira da primeira classe, 8.300 reais só a ida do Eduardo Bolsonaro pros Estados Unidos, fora a volta, passar o hotel cinco estrelas, comida, o transporte dele lá nos Estados Unidos, etc. E aí chegou três semanas atrasado pra gravar videozinhos sorrindo em meio à tragédia, e depois, um dia depois, chegou o Carlos Bolsonaro também pra gravar videozinhos sorrindo e fingir que tava doando dinheiro pras vítimas. É a primeira vez que eu vejo isso, o cara fingir que tá liberando verba. Você talvez se lembre de um vídeo do governador de Santa Catarina, em que ele tava disseminando fake news contra o governo Lula, dizendo que tavam barrando ali e multando caminhões com doações e tudo mais, e ele tinha vários documentos na mão dele, e aqueles documentos eram papéis em branco, não eram autuações e provas de que houve multa, não. Eram documentos em branco, é só pra... pro vídeo mesmo. E aí o Carlos Bolsonaro fez exatamente a mesma coisa. Aí olha só, ele... Pessoal, a gente tá aqui na região de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul e tal, aí ele mostra lá de... Três semanas depois. Aí ele aparece com o prefeito, aí o prefeito ainda fala... Prefeito bolsonarista, né? O prefeito ainda fala, olha, obrigado por tudo que vocês estão fazendo. Não fez nada. Não fez absolutamente nada. Só tão aí fazendo videozinho pra câmera pra se aparecer. Ele aí é ao lado do prefeito, aí ele mostra lá dentro, aí ele olha ali o mapa, olha como estou trabalhando aqui. Vereador do Rio de Janeiro. Ele não pode nem, se ele quiser, mandar verba pro Rio Grande do Sul. Aí ele aparece lá, três semanas depois, atrasado. Ele e o Eduardo Bolsonaro fazendo turismo de tragédia. Enquanto atacam o Paulo Pimenta todos os dias, fazem turismo de tragédia. Aqui, o Eduardo Bolsonaro, um dos ataques dele é o Paulo Pimenta. Aqui foi quando essa jornalixo do Estadão inventou uma história de dama do tráfico. O Eduardo Bolsonaro publicou isso aqui, ó. Quando Lula e Pimenta atacam um jornalista, o que eles desejam é intimidar os demais. Parabéns à Revista Oeste. Aí eles colocam o seguinte, Paulo Pimenta intimida a repórter da Revista Oeste. O Paulo Pimenta não gostou nada, como ninguém iria gostar, de uma matéria da Revista Oeste que mostra o seguinte, em meio a enchentes no Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta vai à churrascaria em Porto Alegre. Não pode jantar mais. E você vê que ele está na churrascaria trabalhando, ele está no celular. Mas não pode mais jantar. Tem que passar fome o ministro do Lula. Tem que trabalhar 24 horas por dia. Imagina quando a situação estava bem pior três semanas atrás, as churrascarias e os restaurantes cinco estrelas de Washington em que estavam Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Gustavo Geir, a Júlia Mamata e outros aí. Imagine você os restaurantes cinco estrelas em que já estava o Carlos Bolsonaro até anteontem. Mas aí eles não mostram, né? Aí eles mostram o ministro do Lula que está lá desde o primeiro dia, não saiu de lá e que foi nomeado aí para reconstrução. Por quê? Porque é um plano de toda a imprensa e veja como o bolsonarismo é imprensa, às vezes eles se unem. É um plano de toda a imprensa contra o Paulo Pimenta porque tem medo que ele vá ser governador em 2026, que ele vá reconstruir o Estado e vá colher frutos políticos com isso. Eles querem que o Eduardo Leite colha frutos disso aí. E não que alguém do PT colha frutos disso aí. E aí o Malafaia foi escalado e o Malafaia já chegou assim na voadora e no desespero. O Brasil está fazendo competência de Lula e do seu governo na questão da tragédia do Rio Grande do Sul. Eu já não sei ontem aqui que Lula faz política baixa com essa tragédia. Escolheu um esquerdopata medíocre, um deputado pedista do Rio Grande do Sul para ser o ministro extraordinário. Fazer política baixa para ver se consegue via-meizar esse cara como candidato a governador de lá em 2026. se Lula estivesse realmente interessado na reconstrução do Rio Grande do Sul e ia escolher um cara, um gestor competente, não político, fora do Rio Grande do Sul para ter nenhuma influência. Agora vem a prova da incompetência de Paulo Pimenta. Escute a fala desse cara. Não é vontade. É o que ele fala. Preste atenção. Os prefeitos já estão falando de soluções de barracas, de estruturas, de apoio das forças armadas, de saúde. Sim, será que a gente será que é guerra mesmo. Então aqui é muito complexo. Eu acho que quando a gente fala do que eu estou falando, a gente não sabe nem tá claro do que você mexer. Eu estou mais ou menos assinando o baldeiro. Agora aparece um problema novo numa área. Então eu acho que eu tenho que tentar focar numa área específica e tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto numa área específica. Não sei exatamente o que a área seria essa. Mas se a gente pudesse pensar sobre a estratégia de uma ação para alguma coisa e pudesse mobilizar os forças para resolver uma situação aí você vê e ele fala tem uma área específica. Ele estava exatamente no Malafaia corta o vídeo mas no cantinho do vídeo se você voltar você vai ver que tinha umas telinhas pequenininhas ao lado do Paulo Pimenta. O que que eram? Eram os prefeitos todos. Todos eles bolsominions aliás, viu? Quase todos eles bolsominions. E aí ele estava falando justamente com os prefeitos. Ó, a gente tem que fazer uma ação concreta. Não adianta, nossa, vamos fazer um negocinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então tem que ter uma ação concreta finalmente para a gente fazer não sei qual área. Ou seja, quem tem que saber são os prefeitos para fazer as demandas ao governo já que ele, Paulo Pimenta, quem é o ministro da reconstrução. Mas para o Malafaia isso é incompetência. Ele prefere que faça igual o Bolsonaro fez na pandemia. Coloque um general Pazuello ali para não fazer nada e aí quando tem quatro mil pessoas morrendo por dia implorando por vacina ele fala não comprarei a vacina. Um manda e outro obedece. não vou comprar e aí deixa 300 mil pessoas morrerem a mais do que teriam morrido. É isso talvez que o Malafaia queira que o Lula tivesse feito, né? Porque aí daria para ele fazer oposição sem mentir tanto. Ele poderia fazer se o Lula fizesse um governo ruim, se o Lula não tivesse nem aí, não mandasse ninguém para o Rio Grande do Sul, tivesse de férias, seria fácil para o Malafaia, para o Eduardo Bolsonaro, para o Carlos Bolsonaro fazer oposição contra o Lula. Só como o Lula mandou o Paulo Pimenta lá, se não fosse Pimenta eles estariam ali atacando outro. Mas como o Pimenta é do PT, o ataque é muito mais forte. Então eles fazem oposição olha, tá vendo, tá vendo? E aí você vê, é coordenado. Quando tem o Eduardo Bolsonaro, tem Carlos Bolsonaro, tem vários parlamentares juntos e tem o Malafaia, é porque isso é coordenado, foi dada a ordem. A ordem agora é atacar com tudo o ministro Paulo Pimenta. Lembremos de fevereiro de 2021, 4.500 pessoas morrendo por dia e o Bolsonaro estava aqui no Palácio do Alvorada comendo churrasco dessa carne aqui que custa 1.800 reais o quilo. É isso que estava fazendo o Bolsonaro, tá bom? E se recusando ainda a comprar vacina. Comprou um tantinho de vacina assim só pra falar que tinha e se recusava. Inclusive teve gente aí que só foi se vacinar em agosto, setembro de 2021. Quer dizer, foi isso que fez o Bolsonaro. Aí eles apontam nos outros o que eles mesmos fazem. Apontam uma suposta incompetência, uma ingerência, uma negligência que é na verdade o que eles fazem. Olha só, mais um do Gabinete do Ódio, Rubinho Nunes publicando o vídeo dizendo que olha, preste atenção. Aí ele diz, o Paulo Pimenta simplesmente ficou com nojo da água do equipamento que ele está levando para a população desabrigada do Rio Grande do Sul. Aí a Globo fala, é fake que ele não bebeu a água. E no vídeo original já já eu te mostro ele realmente bebeu a água. Só que aí tem o negócio, a Globo não fala quem é o bolsonarista e isso é notório nas coisas da Globo, eles não falam quem é o bolsonarista que começa a fake news. Quase nunca. Então está aqui o vídeo do Paulo Pimenta bebendo a água e tudo mais. O Bolsominion cortou a parte que ele bebe a água do vídeo, né? Está aqui ele bebendo a água do purificador. O Bolsominion cortou e deu a entender que ele recusou a água. Está aqui. Tudo mais. E aí a Globo dá a notícia dizendo o seguinte, dizendo, olha, é fake que ele não bebeu a água, mas não diz quem disseminou a fake news. Passa pano mesmo, passa panismo total. Está aqui o Globo, é fake que ele não bebeu a água. Aí você lê, não tem o nome do Rubinho Nunes. Não tem o nome. É fake news das mais descaradas mesmo e passa panismo da imprensa que não cita nome quase nunca. Aí... Aí ele publicou o vídeo do Ramagem reclamando do arroz. Ele está se utilizando de uma tragédia do Rio Grande do Sul para fazer propaganda e ainda interferir no mercado. Que é conter a inflação na canetada com tabelamento. Como se a história não tivéssemos ensinado onde isso vai parar. O governo Lula editou uma medida provisória 12 e 17 agora em maio autorizando a Conab Companhia Nacional de Abastecimento a importar um milhão de toneladas de arroz destinando os estoques para venda não é doação a pequenos varejistas com preço tabelado. Só que o próprio governo federal pelo secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda afirmou ontem que não há risco em relação ao abastecimento da população. Aí vamos restabelecer aqui a verdade. Os produtores bolsonaristas do Rio Grande do Sul de Santa Catarina se aproveitaram da tragédia para dizer que ia ter desabastecimento de arroz e que o preço iria triplicar. No governo Bolsonaro não existia Conab então durante a pandemia o que aconteceu se você aí mora no Brasil e se você tem um pouquinho de memória você vai lembrar que entre 2020 e 2022 praticamente tudo triplicou ou quadruplicou de preço enquanto o salário não triplicou e nem quadruplicou. Todo mundo foi perdendo o poder de compra. Por quê? Porque os produtores diziam ah, está tendo desabastecimento porque choveu. aumentava o preço. Olha, está tendo agora fez sol demais nossa, desabastecimento aumentava o preço e o governo Bolsonaro não tinha mas a Conab não fazia nada. Peço aí sua inscrição no canal seguiremos aqui na luta.